Vamos então a leitura bíblica em classe que está no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 até 34, que diz E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração com a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcó, e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco. Também falou das árvores, desde o cédulo que está no livro até o essopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Glória a Deus! Veja só a sabedoria que Deus deu a Salomão. Não confunda essa sabedoria que Deus deu a Salomão com o dom, palavra de sabedoria. É muito diferente, tá? Dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria, é um dom dado para que alguém fale a respeito de uma coisa que vai acontecer no futuro. Tem a ver com um atributo de Deus, sabedoria, ou seja, Deus sabe todas as coisas, inclusive o que vai acontecer no futuro. Então a palavra de sabedoria é uma pequena parte, uma palavra que Deus sabe a respeito do futuro. E é revelada a alguém e ele então fala isso ou escreve isso. Por isso que, por exemplo, o profeta Isaías escreve cerca de 500 anos antes de Jesus nascer na terra, ele escreve como seria Jesus, que morreria na cruz. Como é que ele sabia disso? E ele não sabia, ele escreveu porque é uma inspiração do Espírito Santo a respeito do futuro. Então é uma palavra de sabedoria. Isso é palavra de sabedoria. Não confunda a palavra de sabedoria, dom do Espírito Santo, com a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Veja bem, quando vieram as duas mulheres com a criança e queriam que Salomão tomasse uma decisão, ele usou o quê? A sabedoria que Deus lhe deu para dizer para as mulheres, olha, vamos partir a criança em dois pedaços, uma fica com um pedaço, outra com a outra. Porque ele sabia que a mãe legítima diria, não, pode ficar para ela o filho, não quer que meu filho morra. Então, isso aí é uma sabedoria que Deus lhe deu. Se ele tivesse o dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento que revela o oculto, Então, ele diria logo, a mãe é essa aqui, pronto. Não falaria mais nada, já sabia quem era a mãe. Mas ele não tinha esse dom do Espírito Santo. Ele tinha uma sabedoria de Deus, dada para que ele pudesse governar, para que ele usasse em prol do reino que Deus lhe havia confiado em lugar do seu pai. Então, através dessa sabedoria, ele atraiu multidões, pessoas de outras nações, reis, rainhas, tudo que era atrás. Foram ali a Jerusalém para ouvir. E ele escreveu, tanto é que na Bíblia está aí, provérbios escritos por ele, tem salvo escrito por ele. Então, coisas importantíssimas. Foi chamado para isso. Então, essa sabedoria aí é outra sabedoria. Então, confunda essa sabedoria de Salomão com o dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Vamos ver aí as partes da lição e os tópicos. Primeira parte, crise familiar no reino davídico. Tópico 1, a velhice do rei. Tópico 2, Adonias e os valentes de Davi. Tópico 3, a atitude de uma mãe em meio à crise. Parte 2, Salomão busca sabedoria para reinar. Tópico 1, o novo rei. Tópico 2, Salomão pede sabedoria a Deus. Tópico 3, o desejo de construir um templo para Deus. Na parte 3, temos aí sabedoria para edificar o templo. Tópico 1, Salomão faz aliança com Irão. Primeiro de reis, 5 de 1 a 6. Tópico 2, a construção do templo. Tópico 3, a arca da aliança. Vamos então à introdução que diz, Na lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha de ser o sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. Então é isso que nós vamos estudar na frissão. Davi estava no final da sua vida, estava doente já e não poderia mais governar. Então estava o país quase que sem governo. Havia uma crise familiar, por quê? Porque Absalão já tinha tentado tomar o trono, Adonias tentou tomar o trono, e Davi coloca Salomão para reinar. Então havia uma crise familiar. Olha só, a situação era difícil, era uma crise, e Deus então vem para auxiliar. Deus vem com a sua presença, então, como solução. Ele dá o quê? Uma sabedoria para Salomão governar e resolve todos os problemas. Então, um dos filhos, Absalão, morreu, foi morto. O outro filho, que teve ali um incesto com a sua irmã, o Aminon, com a Tamar, o Aminon foi morto por Absalão. Agora o outro irmão, o Adonias, que assumiu o reino, tentou usurpar o trono de seu pai, depois foi morto por ordem de Salomão. Então aqui, Salomão agora, com a sabedoria que Deus lhe dá, ele consegue governar e governar muito bem. É claro que por um certo período, mas no início do seu governo foi um governo maravilhoso, que trouxe a união a todo Israel, que já estava querendo se dividir, mas permaneceram juntos e unidos, porque Deus trouxe a sua providência. Deus trouxe o rei que ele escolheu, Salomão, e lhe deu sabedoria para governar. Então foram tempos de paz, tempos que todos se uniram em torno da construção daquele templo, e um tempo onde houve aí uma grande prosperidade, e um tempo onde as terras dadas por Deus a Israel foram quase que totalmente ocupadas por Israel, mas faltou ainda um pouco. Essas terras só serão totalmente ocupadas, nós sabemos, durante o milênio do governo perfeito, e esse governo perfeito, que é o governo de Jesus Cristo na Terra, por mil anos. Ali então o povo de Israel terá todo o seu território, que Deus lhe deu, e será o governo perfeito, o único governo perfeito sobre a Terra, que será o governo de Jesus Cristo. Veja aí o nosso país. Nosso país está vivendo uma crise política. E nós não vemos solução, por quê? Porque qualquer um daqueles que estão lá, que for colocado, será mais um corrupto a ser colocado. É um sistema montado, já é um vício que ocupou ali, aquele lugar, e aquelas pessoas. Então não adianta. Pode mudar ali dez vezes, e vai continuar o mesmo sistema de corrupção. Então existe ali, uma coisa podre, nojenta, ocupando ali a cabeça daquelas pessoas. Então só tem uma solução, é tirar todos, e começar de novo. Agora, por que deu certo em Israel? porque foi colocado uma pessoa que era temente a Deus, um adorador de Deus. Então existia ali o quê? Existia Deus para dar o quê? Sabedoria no governo. Então resolveu o problema. Então só tem essa solução, é quando o homem está querendo agradar a Deus, servindo a Deus com integridade. aí existe uma solução, existe aí uma luz no fim do túmulo. Mas enquanto houver ali essas pessoas que só buscam enriquecer, aí fica difícil. Enquanto houver pessoas que nem se interessam por Deus, aí fica difícil. E enquanto houver muitas pessoas também usando o nome de Deus, mas se vendendo, estão vivendo aí também do mesmo jeito dos outros, que não tem Deus, aí também não tem jeito. Então é preciso que surja uma solução, mas sempre em Deus, dependente de Deus, em obediência a Deus. Vamos ver aí, parte 1, crise familiar no reino davídico. Tópico 1, a velhice do rei. Tópico 2, Adonias e os valentes de Davi. Tópico 3, a atitude de uma mãe em meio à crise. Vamos ver então, tópico 1, a velhice do rei. Primeiro livro de reis, capítulo 1, versículo 1 até versículo 4. Davi já estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido o seu sucessor. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre seus filhos e no reino. A hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto o seu começo. É preciso saber escolher e formar sucessores. Então o grande problema ali era o quê? A velhice do rei Davi. Ele já estava doente, estava frágil, tanto é que foi preciso colocá-lo em uma moça para dormir com ele. Embora nunca tenha tido um ato sexual com essa moça, era apenas para esquentá-lo de noite, porque ele passava muito frio. Provavelmente Davi estava com um problema de saúde, aí talvez um problema do coração, um problema de pressão baixa. Então ele sentia muito frio. E não só as cobertas eram suficientes, nem o fogo que acendia, é claro, o pé para aquecer, mesmo assim ele sentia frio. Então colocaram uma moça, uma jovem virgem, para dormir com ele, para que o calor do corpo dela pudesse auxiliá-lo nesse frio que ele passava. Então, o governo estava frágil, porque Davi era um homem muito inteligente, muito ativo, guerreiro, e muito inteligente, então não tinha um substituto para ele. O reino começou a enfraquecer, e já algumas tribos já queriam se separar. Então, o que houve ali? Uma crise política. Agora, os seus filhos, vendo a fragilidade do pai, também assustados com os pecados que Davi cometeu, vendo que ele não estava tanto assim mais com Deus, começaram a duvidar. Será que Deus falou com o Eber? Quando ele disse que Salomão, por exemplo, ia reinar no seu lugar, porque Deus havia lhe dito isso, as pessoas disseram, será que foi Deus mesmo? Ele estava vivendo em pecado. Salomão é filho de uma mulher que ele adulterou, mandou matar até o marido da mulher. Será que é Deus mesmo que falou com ele? Então, começou a surgir esse problema familiar. Ele não cuidava, não educava bem seus filhos, não ensinou aos seus filhos o princípio de autoridade, não ensinou aos seus filhos a obedecer a Deus, a obedecer aos seus pais. fazia os gostos dos seus filhos. Então, começou a haver essa crise familiar e os filhos começaram a querer, então, ocupar o lugar do seu pai no trono. E tanto é a verdade que eles sabiam que era Salomão, que quando Adonias, que é o usufrupa do trono, faz uma festa já e diz que é o rei, se proclama, se autoproclama rei, ele não convida Salomão, ele convida os filhos de Davi e os outros, mas ele não convida Salomão, porque ele sabia que Salomão era o escolhido, Davi havia dito isso. Então, ele não chama Salomão. Ele ia se proclamar rei, todos o apoiariam, ele vinha assumir a posição de rei, mataria Salomão, mataria Batisseba, e pronto, era o rei, e pronto, tinha conseguido um golpe de estado aí, e iria reinar em lugar do seu pai. Mas aí, o profeta Natan, né, vem e manda então Batisseba falar com Davi, e isso vai ser resolvido. Nós vamos ver durante a lição agora.